E aí seus Wattos, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Morte. Rapaziada mano, se liga nisso aqui. Rapaziada, eu tive a melhor ideia desse mundo. O Tão tá me ajudando, o Gui também. O que? Eu tô tirando a linha de pesca da vara de pesca e vou colocar linha de pipa. Porque hoje eu vou soltar a pipa com a vara de pesca rapaziada. Que bagulho louco, né mano? Mizinho? Você é doido mesmo. Tô doido. Nossa, na moral, eu acho que na hora que desbicar vai ter que fazer tipo assim com a vara, tá ligado? Corta eu acho, hein? É mano, nossa, você acha que vai arreguer, Altão? Tô rezando pra você quebrar a vara. Quebrar a vara? Por quê? Você não dá uma bola. Mano, acho que não quebra não, essa vara aqui é pra 150 mil quilos, né? É. Olha aí, já tá amarrando a linha aqui, rapaziada. Eu vou enrolar aqui rapidão pra você, Léo. Pode enrolar, rapaz? Deí? É isso, mulinete. Na hora que faz assim, né Gui? Eu aposto que eu for de si. Eu pego uma vara, você pega outra vara e eu for de si. Demorou, tá levando a Rosara. Demorou. Renan e você então. Fechou então, fechou. Mano, na moral, vai ser muito legal, rapaziada. Já tá colocando a linha aqui. Mano, que louco, né mano? Olha lá, pai. É, Altão, é menos força. A linha tá podre. Opa, puxou o cão. O Elton tá acostumado com linha de pesca, vai dar aquele nó, dá aquele lá puxado, né? Aqui é linha de pipa, mano. É mais delicada a situação. Bom, gente, eu vou preparar aqui então as varas. Eu sozinho, sem a ajuda de ninguém. É, então deixa quieto. Ó, vou preparar mais essa aqui, ó. E vai ter hoje duas varas de pesca pra empinar a pipa, mano. Olha que louco. Ô, Renan, você acha que vai subir ou não? Por quê? Eu vou empinar a pipa com a vara de pescar. Mentira, mano. Sério, mano. Tá levando duas varas, duas linhas, montão de pipa, se perder, nós erguer outra. Nossa, o Iaza. Vai ser legal, né? Essa linha? Ou a outra? Não, a outra? Outra de pipa mesmo. Nossa, você é muito mal. Olha, 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 puxa, puxa, puxa. Isso, isso. É assim, pode ser legal. É, assim mesmo? Olha lá, olha lá, olha lá. Deu certo? Nossa, olha o Gui pescando a linha. Vai, pai. Esse é pra mim. Que louco, velho. Ó, tá enrolando aqui, ó. O Fui conseguiu dar um retão. Você queria ir atrás de na vara. Você conseguiria, pai? Pai, você viria? Dá um retão na vara? Eu acho que se enrolar muito rápido vai arrebentar a linha e vai zoar tudo o plantão, Gui. Trava o botão em cima. Vamos ver. Aqui? É, roda. Perto, perto. Aí, vai. Agora que trava aqui? Não, não, vai. Só aqui. Olha, ficou molinha agora. Nossa, ficou top, hein? É, mano. Vamos fazer o seguinte, eu vou preparar essa vara, vou preparar outra vara. Vamos lá pra roda do grau que eu vou soltar a pipa de... Para de pescar, moleque. É doido, mano. É doido. Gente, a última vara, a gente tá colocando a linha. Elton vai amarrar aqui. Meu amigo, vai dar certo, hein? Engenharia, né? Engenharia da NASA. O Brasil só não é estudado no Zé Berguê. Não, o Brasil, ele só não foi pra lua ainda que... A gente tá com preguiça. Olha, olha. A gente só gosta de gambiarra. Ai, meu Deus. Vai dar certo. Mano, agora é só enrolar agora e a gente vai ter duas varas. Essa aqui já tá pronta, ó. Mano, com linha azul. Será que dá pra pescar peixe? Será que dá pra pescar peixe com linha de pipa? Eu acho que não, né? Acho que arrebenta. Será? Não. Não. A gente só vai enrolar aqui rapidão, ó. Mas depois que enrolar, tudo certo. Bom, rapaziada, a vara de pesca já está pronta. Mano, se liga nisso aqui. As duas. Agora eu vou levar lá no carro. As pipas já tá lá no Chevette, hein? A gente vai soltar a pipa e eu vou lá na Rua do Grau hoje de Chevette. Gui, você tá comigo? Eu vou te pintar. É, se não é chegar lá com esse carrinho, né? Para de usar meu carro. Eu falei só de brinques. Boita a mala, abre. Ah, você é louco? Tem que pegar a chave dentro do carro. Ah. Você já vai abrir por aqui, ó. Por dentro. Mano, coloquei as varas aqui no carro. Acho que eu vou deixar assim, ó. Aí, top, ó. Mano, vai dar certo. Tô com um montão de pipa ali, ó. Mano, tá tudo certinho. Para hoje a gente soltar a pipa com as varas de pescar. Mano, vamos partir. Renato já quebrou metade do meu carro aqui. Mano, vamos ver se liga. Opa, ó, 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 ó. Firmou. Firmou, carrinho. Eita, pê, que parece que tá balançando. É, rapaziada. Vamos partir, então. Tocar as varas aqui. Mano, sem enrolação. Partiu. Soltar a pipa com vara de pescar, mano. Deixa eu ver se... Deixa eu ver se... Valeu. Oi, professora. Nossa, mano. Tá funcionando. Sabe por que começamos assim? Porque eu tava tirando a pauta também e a pipa já ergueu. Eu tô com medo de abaixar ela. Agora é minha vez. Ô, Rê, vai descarregando. E vai dando toque assim, ó. Olha, minha filha. Ah, ergueu, mano. Vem, vem. Ó, como fica, rapaziada. Ó, retão. Ó, retão. Leva-te a um relo, irmão. Demorou pra ser, Rê. Descarrega mais, Léo. Ih, Helicórcio, pera aí. Ele parece que tá pegando peixe. Olha, eu tô pegando peixe. Olha aqui, rapaziada, ó. Hiu. Ó, meu, já tá aí, Bê? Mostra, mano, olha o do relo lá. Olha aqui, ó. Olha o que o dono pega peixe, né? Nossa, mano. Pô, o do relo tá lá longe, velho. Vai, Léo, descarrega, Léo. Descarrega. Vai, igual a do relo. Olha aqui, olha aqui, faça bem ela. Ó. Pô, é melhor que só tá na mão, mano. É, mano. Não machuca o dedo. Sério? Olha lá, minha. Tô ficando lá. Tá, ó. Aqui, aqui. Ó, ó. Vamos ver. Nossa. Tem que ir pra tentar também. Ó, vai pegar na rabiola, vai pegar na rabiola. Será que eu já dou um relo, não, Léo? Eu acho que dá, mano. Olha a cama de desbica, velho. Que louca. Desbica bem melhor, mano. Ó, toma. Mano, ó, desbica bem melhor aqui na mão, mano. Olha aqui que legal, parece que tá pescando peixe, olha lá. Olha aqui que desbica, mano. Léo, vamos pro relo. Solta a maiminha aí. Mano, eu tô tentando, só que... Tá te vendo? Não, não, né? Não, nenhuma tá aqui, tá? Só linha pura. Ah, o meu tinha enroscado na vara de um pinete. Ó. Tu vai, descarrega, Léo. Olha só, top. Ah, moleque. Que top, mano. Mano, quem já fez isso, mano? Solta a pipa com vara de pescar, velho. Eu já fiz, mano. Tô brincando. Eu falei, tá bom, velho. Eu pensei que eu tinha... Eu tinha pensado na ideia. Mano, que louco, velho. Olha isso aqui. Tá longe, mano. Renatinho, Renatinho. Ah, vai cortar ele na mão, vai pra lá, fi. Não, mas a linha é pura. Vem, fi. Vem. Vamos brincar. Vem. Vem, vem comigo. Solta a linha aí. Ó, vou até trazer um pouco a pipa, velho. Perto, olha o jeito que tá vivo. Mano, é como se estivesse pegando peixe. Ó, Léo, tá louco. Para de chorar. Ó, 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 ó. Uuuu. Que louco, mano. Mano, com vara de pescar, velho. Vem, Renatinho. Pega na rabiola do Renatinho. Pega na rabiola do Renatinho. Nossa, que louco, mano. Renatinho, sai no puxão, Renatinho. Enrola a carretinha. Ó, lá longe, rapaziada. Olha o relo, olha o relo. Olha o relo. Meio que puxou, mano. Meio que puxou. Mano, é meio complicado porque a coordenação motora é diferente. É diferente, mano. Rê, pega na rabiola, Rê, pega na rabiola. Nossa, ó, ele pegou. Quase. Nossa, mano, tá longe demais, mano. Renatinho é a rosa, o leo é a laranjinha. Então o relo tá insano, filho. O relo tá insano. Mas parece que tá dominando, eu já não errei. Mano, eu já meio que já dormi em minha pipa, mas tá difícil chegar no C, mano. Sério? É igual pegar um pacu, mano. Ah, não enrolou. Ixi. Corre, Léo. Não, não enrolou o cabelo. Ah, o leo baixou. Vou esperar um nubão aqui, seu tapio. Vai lá, vai lá. Ih, já era. Ó, o Miguel levou lá. Eu vou ir puxando o Mulinetri. Solta. Ó. Eu já vou cair na linha, já. Ah, eu vou subir no C. Eu vou subir, já. Ó, ó. Vem, vem. Eu quero ver pegar a rabiola. Ih, uuuh. Vai soltando pivocular de peixe, mano. Olha os caras falando. Soltando pivocular de peixe. Vem, vem, vem. Vem, ó, já cheguei. Olha lá, mano. Tô pegando o Relo. Vem, você fugindo? Eu tô indo, ó. Tô embaixo do C. Ó, eu vou subir. Nossa, deu na cara do... Eu vou subir no C. Eu vou subir. Ui, foi. Olha aí. Pega na rabiola, pega na rabiola. Nossa, vai pegar a rabiola. Pegou a rabiola. Ai, meu Deus. Sai, Léo. Olha onde o Nathar. Pega, Léo, pega. Olha lá, rabiolinha. Vou pegar tudo agora. Dá uma linha, dá uma linha. Nossa. Ei, eu peguei a rabiola. Olha onde o Nathar tá. Puxa. Olha lá onde o Nathar. Meu Deus. Ai, meu Deus. Já era a pipa. Que legal, mano. Olha aí, Léo. Olha aí, Léo. Ah, mulher. Tá na mão aqui, Rezinho. Tá na mão, ó. Olha lá o Renato lá. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai. Vamos voltar de novo, ó. Cortei o aparelho, Rezinho, aqui, ó. Vai, meu amor. Vou puxar. Boa. Moleque, eu vou amarrar o meu. Deu uma emboleira ali. Só por Deus, meu parceiro. Só por Deus, mano. O Elton vai mesmo na taca. Tô embolando aqui, ó. Você tá duvido. Meu Deus. O que que eu fiz? É, ó. Desculpa, mas deu um bagulho errado aqui. Vai, Re. Dá um belo de um retão aí. Não aguentou, não, não. Não aguentou, Re. Mano. Ih, desembalancei. Foi? Ah, arrebentou. Corre. Olha ali, olha ali, olha ali. Vem, vem, vem. Corre, 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 corre. Pô, moleque. Arrebentou. Bem ali, mano. Muita força, muita força. Tá aí, Re. Vai, que eu vou soltando um pouquinho. E você vai amarrando aí, fechou? Ó, vou dar um retão aqui, ó. Ó o retão lá, rapaziada, ó. Mano, essa pipa aqui é muito louca, mano. Olha isso. Tá amarrando aí, Re. Tô. Tá ficando sem vento, Léo. Tá começando a querer acabar o vento. Ó lá, ó, ó. Ó o retão. Uou. Mano, tive que fazer tudo de novo aqui, ó. Só por causa que eu fiz em boleira. Ai, ai. Deu uma varada em mim. Ai, deu em mim também. Ó. Fiz aqui, passei tudinho de novo. Agora vai, mano. Vai dar certo. Gui, leva lá pra mim? Levo. Vou lá. Eu vou sair puxando aqui. Eu vou erguer pro Léo. Eu quero ver ele erguendo tudo de uma vez. Vai, Léo. Vixe, a pipa rasgou. Não vai ter problema, não. Puxou, mano. Olha isso, que legal. Que top, mano. A pipa do Léo tá aqui e a pipa do Rito tá lá, ó. Que louco, né? Ô, colinha de pescar não, filho. Cavara de pescar. Vem, cai em mim, vem. Cai se for capaz. Eu quero filmar esse relo, mano. Vai, Rê. Confio em você, Rê. Olha lá, ó. O que tá ali, ó. Não, é a única coisa que eu vou só fazer isso, né? O quê? Olha lá, ó. Tô ligando pra você, filho, ó. Vem, Vim. Ô, louco, vai pegar na rabiola, quer ver? Vem, vem. Tô subindo. Ele tá descarregando e subindo, ó. Tô descarregando e subindo. Vai, Léo. Pega no rei, pega no rei. Então, já, porque eu já não tenho dó. Ah, não. Nossa. Nossa, quase que peguei. Sobe, 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 sobe. Puxa, rei, puxa, puxa. Puxa, rei. Nossa, já era. Sai. Nossa. Corre, corre. Vem. Corre. Sai. Já era a pipa. Nossa. Olha lá o que ele tá fazendo com a minha pipa, velho. Nossa, mano, já era a pipa. Embolou tudo. Embolou. Ah, olha lá que ele fez, ela não. Eeeeeee. Ah, não, olha lá que ele fez. Olha lá. Olha lá, viado. Ihuuu. Cortou, apareou, viado. Olha ali, olha ali. Eu vi, eu vi. Ó, ó. Agora sai da minha quebrada. Isso não tinha, não, fi. Olha lá. Nossa, cortou, apareou e trouxe na mão. Ah, peguei uma pipa hoje. Mano, foi bonito ser ela, hein. Meu Deus. Não, foi da hora. Curtiu, mano? Tô atalho de vara de pescar? Eu achei mais fácil que pôr... Que coisa na mão, mano. Eu também achei mais fácil. É, eu só não tenho muito controle da pipa. Não. Tem. Se você jogar pra cá, ela vai pra lá. Se você jogar pra cá, ela vai pra cá. Eu percebi. Eu percebi quando você também dá um puxão assim, ó. E ela pega muito vento, ela já volta pro retão, tá ligado? Mano, que da hora, véi. Rapaziada, você já vira alguém soltar pipa com um linete de peixe, mano? Conta aí pra mim que eu quero saber. Demorou? Mano, eu vou tentar erguer mais uma vez se ele embolou aqui. Já que eu morto. Rapaziada. Ihuuu. Embolou tudo, ó. Mano, na moral, isso aqui não vai dar pra soltar hoje nem aqui nem na China. Porque, tá ligado, quando corta e apareia, ela embola tudo essa parte aqui, ó. E também tá acabando o vento, né? Então fica até difícil. Nossa. Não, eu erguei sem vento, eu consigo. Agora eu erguei tudo embolado aqui, dá até um desânimo. Ó lá, ó. Embolou. É ruim, né, quando embola? Acabou o vento, né? Você curtiu? Mano, top. Eu curti também. O quê? Vai ser legal, mano. Você, mano, erguei uma pipa normal e eu vou te cortar com vara de pescado. Tadinho. Se você não quer esse vídeo, mano, deixe nos comentários. Não, mas eu nem curmou. Eu pode raia. Eu pode raia. Eu fui como aprendiz. Eu, assim, eu, quem se fez. Se é o segundo vídeo, você não me aguenta, né, Léo? Se é o segundo vídeo. Eu que cortei você primeiro aqui. Não, hoje, nem cortou. Não cortou, Léo. Você não cortou o quê? Você pegou na rabiola e coisou. Eu cortei agora a fase e... Todo mundo sabe que... Que em boleira vale, filho. Você não sabe brincar, não. Você não brinca. Léo, a pipa tá aqui comigo. A minha. A solução devolver porque eu quis. A solução é aquela lá que eu peguei. Ah, tá, eu tenho que tirar aí. Eu vou te dar uma varada aí, ô. Sua piranha. Pegar o ciclava, você vai ver. Mano, se você gostou muito desse vídeo, mano, já deixe muito seu like. Se inscreva no canal se você não for inscrito. E deixe ideias do que eu posso soltar pipa, o que eu posso fazer, o que eu não posso brincar, quem eu posso cortar, quem eu posso trolar. Eu tava pensando um dia, tinha assim, Gui, sabe o seu irmão? Muito... Muito... Furgado. Furgado ele, né? Ele vai estar soltando a pipa dele aqui, ó. Eu vou pegar uma linha de Madalena. Amarrar uma pedra, rolar e jogar um lança-gato na linha dele. Da hora, da hora. Mano, ele vai ficar puf, puf. Vou fazer esse vídeo, mano, se vocês quiserem. Demorou? Então é isso. Valeu. Falou. Fui. Amarrar uma pedra, rolar e jogar um lança-gato na linha dele.